Olá, Yaelma, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que acompanha o programa, olha só. Essas são as pautas que têm prioridade na agenda. Sustentabilidade nos sistemas agroalimentares em seus múltiplos aspectos, a ampliação da contribuição do comércio internacional para a segurança alimentar e nutricional, reconhecimento do papel essencial da agricultura familiar, camponeses, povos indígenas e comunidades tradicionais para sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis e inclusivos, e promoção da integração sustentável da pesca e aquicultura nas cadeias sociais locais e globais. Roberto Perosa, coordenador do Grupo de Trabalho da Agricultura do G20, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, e Fernanda Mourão, que é secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, participa agora da apresentação feita por videoconferência. Por aqui a gente continua acompanhando. Qualquer novidade a gente conta para vocês. Eu volto com vocês aí no estúdio. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos.